Todo mundo tem aquele item que serve para várias coisas, né? Aqui temos o multiprocessador de alimentos da Oster, que realmente faz tudo. São quatro produtinhos em um só. Com ele é possível fatiar, cortar, ralar, processar, aplicar, triturar, moer, liquidificar e misturar diferentes tipos de alimentos, como legumes, vegetais, frutas, carne, gelo e muito mais. Bom demais, né? Me fala o que você achou nos nossos comentários. Só não esquece de me seguir em todas as redes sociais para ficar por dentro do bizu da Credimóveis. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!